Good morning, guys. How is going? I hope you're okay. I'm okay, too. Oi, pessoal do sexto ano. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Espero que vocês estejam descansados desse recesso aí, né? E agora a gente vai retomar o nosso aprendizado de inglês, o nosso processo de aquisição da língua inglesa, tá bom? Então, essa semana é a quarta semana aí de isolamento que a gente tá vivendo, né? Mas nem por isso a gente precisa interromper o processo. Então, vamos lá. Nessa quarta semana, a gente vai aprender um pouquinho mais sobre os demonstrative pronouns, tá? Então, são os pronomes demonstrativos que a gente tem também no português, tá? Este, estes, aquele, aqueles, aquelas, aqueles, né? Só que no inglês a gente só tem esses quatro tipos, tá bom? Então, aqui a gente tem uma apresentação do primeiro slide, né? Referente ao volume 1, capítulo 2, que é o finalzinho do capítulo 2 de vocês e do volume 1, por consequência também, tá? Que tá dentro do tema Family Friends. A gente tem a habilidade que a gente vai desenvolver aqui e nós temos, então, aqui já a apresentação aqui desses pronomes demonstrativos, tá? Então, pra gente falar que quando a gente tá perto, né? De alguma coisa, pra se referir ao objeto ou a pessoa que está perto de nós, nós vamos usar o thus and these. E pra longe vamos usar o that and those. Vamos ver como é que funciona. Aqui eu fiz uma tabelinha pra ficar mais fácil pra vocês visualizarem, tá? Tá? Então, temos lá. Diferentemente do português, a língua inglesa possui apenas quatro pronomes demonstrativos que se dividem em dois singulares e dois plurais. E que também não tem flexão de gênero, tá? Então, no inglês, no português, aliás, a gente tem, assim, aquele e aquela. Então, a gente tem pra masculino e pra feminino. No inglês, a gente não tem essa diferenciação, tá bom? Então, a gente só vai ter a diferenciação pra singular e plural e pra distância, o perto e o longe, tá? Então, vamos ver. Quando a gente tá falando que tem algo próximo de nós, que a gente quer pegar ou quer apontar ou quer demonstrar que algo está próximo a gente, a gente vai usar no singular o pronome demonstrativo thus. E no plural, these. Se tiver longe, vamos usar no singular o that e no plural o those, ok? Vamos ver aqui na sequência, tem mais alguns exemplos aqui pra gente poder visualizar melhor. Eu vou mudar aqui minha tela pra vocês, vou pôr ela bem pequenininha aqui, tá? Pra não atrapalhar. Então, temos lá. Alguns exemplos, eu tô falando do computador, o computador está perto de mim, eu coloquei uma mãozinha aqui pra vocês visualizarem, tá? Então, eu vou dizer que este computador é velho, então eu vou falar this computer is old, ok? Agora, eu vou falar dos sapos. Os sapos, os frogs, eles também estão perto de mim, ó, a minha mãozinha está indicando, tá? Então, eu vou falar que eles são gordos. Então, these frogs are fat. Lembrando aqui do uso do verbo to be no presente, para o plural, que então são eles, né? Aqueles sapos são, tá? Aqui, tá no singular, is, porque é um objeto só. Então, aqui, mais de um, are. These frogs are fat. Agora, vamos falar quando está longe. Suponhamos que o computador está longe de mim, e eu vou apontar pra ele, vou me referir a ele. Então, eu vou usar o pronome demonstrativo that. That computer is old, tá? Aquele computador é velho. Agora, a gente vai falar dos sapos. Os mesmos sapos que a gente falou antes, que estavam perto, agora estão longe. Olha a distância da mãozinha para os sapos. Então, vamos usar agora o demonstrativo no plural. Those frogs are fat. Aqueles sapos são gordos, ok? Seguindo aí, mais algumas, algumas sentenças aí pra vocês. Só que agora, eu peguei a mesma sentença que eu tava falando do computador e do sapinho. Só que, eu fiz na afirmativa, na negativa e na interrogativa. Pra vocês verem como funciona cada processo dessas sentenças aí, tá bom? Então, vamos lá. Affirmative. Pra perto, com o this, vai ficar assim. This computer is old. Este computador é velho. Na negativa, nós vamos negar, então, o verbo to be. This computer isn't old. Este computador não é velho. Na interrogativa, vamos lembrar como é que a gente faz o processo de interrogativa, usando o verbo to be. Então, a gente passa o verbo to be pra frente da frase e depois segue com o resto. Então, vai ficar. Is this computer old? Este computador é velho, ok? Agora, vamos falar do computador que está longe, ainda no singular, só que agora ele está longe. Pra afirmativa, a gente vai trocar o this por that. That computer is old. Aquele computador é velho. Vamos negar, então. That computer isn't old. Então, aquele computador não é velho. Aí, pra interrogativa, a mesma coisa que aconteceu na interrogativa anterior, só que usando o that. Is that computer old? Aquele computador é velho, ok? Agora, pra perto de novo, só que vamos falar agora do plural, né? Então, vamos falar dos sapos. Lembra dos sapinhos? Então, vamos falar destes, né? Estes. Estes sapos. Então, na afirmativa, vai ficar. These frogs are fat. Estes sapos são gordos. Pra negar agora. Nós estamos falando de mais de um sapo. Então, vamos usar o are. Mas a gente vai negar, então vai ser aren't. These frogs aren't fat. Então, estes sapos não são gordos. Agora, vamos fazer a pergunta. O que vai acontecer, então? O are vem pra frente da frase. Então, ó, are these frogs fat? Estes sapos são gordos, né? Agora, pra longe, também no plural. A gente usou these pra falar dos que estavam perto. Agora, vamos usar o those pra falar dos que estão longe. Então, na afirmativa, vai ficar. Those frogs are fat. Aqueles sapos são gordos. Na negativa, those frogs aren't fat. Aqueles sapos não são gordos. E agora, na interrogativa. Are those frogs fat? Aqueles sapos são gordos? Então, é uma pergunta. Tá bom? Então, aí nós temos aí, nesses exemplos, todas as possibilidades de formação de sentença. Na afirmativa, na negativa, na interrogativa. Tanto usando os pronomes demonstrativos pra perto, quanto pra longe, tá? E tanto no plural, quanto no singular, ok? Então, dando sequência aí agora, eu deixei um recadinho importante pra vocês aí, com a indicação de exercício, tá? Vocês vão fazer os exercícios da apostila Bernoulli, de vocês, que estão na página 53 e 54. Vocês vão ler as páginas 53 e 54 e farão os exercícios da página seguinte, que é 55 e 56, incluindo on the media, tá? Como revisão, que está na plataforma do Bernoulli, tá bom? Pessoal, não deixem de fazer os exercícios da plataforma do Bernoulli. Não deixem de ver os vídeos. Lá também tem outras videoaulas sobre esses assuntos que a gente trata aqui, tá bom? Então, eu vou estar à disposição pra vocês, nos esclarecimentos de dúvidas e correções de exercícios, na live, no canal do YouTube, que nós vamos fazer a partir da semana que vem, tá bom? Então, a partir da semana que vem, nós teremos dois encontros. Um, através das videoaulas que a gente tá gravando, que a gente já vem gravando normalmente. E outros, ou outros, caso seja necessário, através de uma live no YouTube, que eu vou divulgar a data previamente pra vocês, tá bom? E pra finalizar aqui, eu deixei um recadinho aqui importante pra vocês aqui, ó. Em inglês também, né? Pra vocês treinarem aí um pouquinho. Então, vocês vão marcar a presença de vocês nesta videoaula, acessando um formulário que tá na descrição do vídeo. E se vocês quiserem, deixem um comentário abaixo com dúvidas, porque eu já vou anotando as dúvidas de vocês. E aí, a gente vai tirar todas as dúvidas referentes ao conteúdo, tanto esse quanto anteriores, tá? Na videoaula, na live da semana que vem, tá bom? Então, take care and keep calm, repeating the mantra. Everything will be alright. See ya, guys.